Olá, hoje a nossa aula é sobre a classificação periódica dos elementos, ou a famosa tabela periódica. Essa tabela é extremamente importante, ela é um resumo de uma série de características, de propriedades dos elementos químicos. Então, quanto mais informações, quanto mais eu puder assimilar da tabela, melhor para o meu andamento na química. Você já teve uma coleção na sua casa, não é? Se essa coleção começa a ficar muito grande, surge a necessidade de se organizar essa coleção. Os químicos também, cada vez mais foram descobrindo-se elementos, hoje a gente tem por volta de 116 elementos, então surge a necessidade de se organizar esses elementos. E a tabela é isso, essa organização. Vamos dar uma olhada na tabela. Extremamente bonita, colorida, não é? Tudo aí tem uma razão de ser. Primeiro você olha, você vê sete linhas, que são os sete períodos. Você está vendo que tem umas setinhas puxando alguns elementos aqui para baixo, que eles não cabem ali na tabela, não é? É a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Eles se encontram naquele espaço pequenininho ali, então são escritos abaixo. As cores têm um motivo de ser. É lógico que cada tabela pode ter uma cor diferente, você tem que olhar a legenda de cada tabela. Nessa nossa tabela, o que está de azul e verde são os metais. Esses amarelos são os semi-metais, o laranja são os não-metais e essa última coluna são os gases nobres. Se você observar, os símbolos também estão de cores diferentes. Os símbolos em preto indicam que os elementos estão no estado sólido. Os em azul são gasosos e os dois em vermelho, que é o bromo e o mercúrio, são líquidos à temperatura ambiente. Então, essa tabela, só de olhar só o visual, você já viu quantas informações. Você se lembra que metais têm altos pontos de fusão, de ebulição, conduzem calor, energia elétrica. E os não-metais têm propriedades opostas aos dos metais. Essa tabela moderna, essa nossa, ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. Então, se você observar ali na tabela, quando você focaliza ali o potássio, o número atômico dele é 19. Caminhando para a direita, cada casinha que você caminha aumenta o número atômico em uma unidade. Então, o potássio é 19, o cálcio é 20 e a coisa então vai crescendo para a direita. Então, a tabela tem sete períodos, tem as 18 colunas, não é? Organizada em ordem crescente de número atômico. Bom, as cores indicaram algumas coisas para a gente. Agora, os períodos, as linhas também indicam alguma coisa. Então, tudo tem um porquê. Lembra que nós estudamos a eletrosfera e na eletrosfera ela foi dividida em sete camadas. E se você reparou, a tabela tem sete linhas. Isso é uma relação. As camadas indicam, o período indica o número de camadas. Então, se você observa um elemento que está no quarto período, como lá o potássio, não é? Se ele está no quarto período, ele tem quatro camadas. O sódio que está acima dele está no terceiro período, ele tem três camadas. Então, o período indica o número de camadas do elemento. Agora, se você, antes de a gente continuar a pensar nas colunas, nós vamos fazer uns blocos. Diria a tabela em blocos. Se você tiver tempo e não acreditar na gente, faça a distribuição eletrônica de todos os elementos. Olha o que você vai encontrar. Então, distribuindo todos os elementos, você vai ter blocos na tabela muito definidos, não é? Então, distribuiu. Esse primeiro bloco, chama-se bloco S. Você faz a distribuição eletrônica desses elementos, ela termina no subnível S. Do outro lado, a gente tem o bloco P. Fazendo a distribuição, terminamos no bloco P. Esses elementos que estão aí marcados, que terminam a distribuição em S e em P, são chamados de representativos. Fez a distribuição, acabou no subnível D. Você está aí marcadinho o subnível D, esses elementos, são os elementos de transição. Fez a distribuição eletrônica, acabou em F. São os elementos de transição interna, os lantanídeos e actinídeos. A nossa tabela foi dividida agora em bloquinhos. Bloco S e P, representativos. Bloco D, de transição. E os lantanídeos e actinídeos, o bloco F. Bom, então guarda essa informação aí um pouquinho. Agora vamos voltar para as colunas, para as famílias, não é? Antigamente, você numerava as colunas em dois blocos. Oito famílias, oito grupos A e oito grupos B. Hoje em dia, se numera, segundo a IUPAC, direto de um a dezoito. Então, se você observar a animação, antigamente nós tínhamos famílias A, famílias B, agora de um a dezoito, consecutivamente. Você percebe que existe uma relação muito grande entre a posição do elemento na tabela periódica e a sua configuração eletrônica. Então, o período indica camada. As famílias, as colunas, para os elementos representativos, indicam o número de elétrons na última camada. Então, se eu sou um elemento, estou na família 7A, eu tenho sete elétrons na última camada. Agora vamos organizar isso tudo, não é? Vamos fazer uma tabelinha com essa configuração eletrônica da camada de valência de alguns elementos importantes. A família 1, ou a antiga 1A, a sua configuração eletrônica, todos os elementos que estão nessa mesma família, nesse mesmo grupo, tem a distribuição terminada em S1. Então, um elétron, bloco S. Este N indica justamente o número de camadas, o período em que o elemento está. Então, se você olhar o elemento, vê o período, coloca aqui, terceiro período, o sódio, colocamos ali 3S1. E aí vamos, família 2, ou a antiga família 2A, NS2. Pulamos lá para a família atual 13, a antiga 3A. Então, ela tem três elétrons na última camada. Ela pertence ao bloco P. Então, a distribuição termina em P. Só que nós estamos representando a camada de valência, a última camada. Então, nessa última camada, existe o subnível S e P. Preenchemos primeiro o S com dois, para completar os três elétrons, um vai para o P. Na sequência, você vê, então, a família 16, ou a antiga 6A. Então, ela tem NS2, NP4 como configuração da sua camada de valência. Atual 17, antiga 7A, NS2, NP5. A 18, 8A ou 0, a sua configuração para a última camada, NS2, NP6. Vimos essa relação, posição, configuração. Agora, a tabela, alguns exercícios do seu vestibular, algumas famílias, algumas dessas colunas, recebem um nome especial. É importante que você, vestibulando, lembre desse nome. Conheça quem são os elementos que estão nessas famílias. Então, vamos ver o nome das principais famílias. Você deve saber isso muito bem. Então, a família 1A, a família dos metais alcalinos. A família 2A, a família dos metais alcalinos terrosos. A família 6A, a família dos calcogênios, é a atual 16. A atual 17, a antiga 7A, a família dos halogênios. E a 18 ou 8A, a família dos gases nobres. Lembre-se desses nomes e dos elementos que constituem essas famílias. Agora, a tabela, lembra que nós falamos, ela nos dá informações. Então, você está aprendendo uma série de informações sobre a tabela. Olhando para ela, você vai recebendo essas informações. Uma outra coisa que a tabela pode nos fornecer são propriedades. Existem propriedades dos elementos que acompanham os períodos. Então, eu selecionei duas propriedades importantes, para que você se lembre e conheça, não é? O tamanho do átomo e a eletronegatividade. Então, nós vamos ver o comportamento dessas propriedades ao longo dos períodos. Então, olhando a tabela, não é? Ao longo de cada período, o tamanho do átomo, ele cresce no sentido em que está apontando a setinha. Então, da direita para a esquerda. E cresce de cima para baixo. Então, se você observar, nesse cantinho da tabela, você tem os metais. Então, os metais são átomos grandes. Os não-metais seriam átomos pequenos. Na sequência, aparece, então, a eletronegatividade. Você vê que os gases nobres não possuem a eletronegatividade e ela cresce para cima e para a direita. Nesse cantinho, estavam os não-metais. O que é a eletronegatividade? Os metais, os não-metais, são eletronegativos, não é? Eles têm uma grande tendência em receber elétrons. Então, os não-metais gostam, têm uma grande eletronegatividade, têm uma facilidade em receber. Então, se você casar essas duas informações, os metais são átomos grandes, têm uma facilidade em doar elétrons. Os não-metais são átomos pequenos, com uma grande tendência em receber elétrons. Tivemos uma noção de algumas características da tabela periódica. Vamos fazer um exercício agora para consolidar esses conceitos. Então, olhando para o exercício, os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em sua camada de valência. Então, aí estão representados a última camada de três elementos, não é? 3S2, 3P3, 4S2, 4P5, 3S2. Com base nessas informações, assinale a alternativa errada. Então, se você dá uma passada geral pelas alternativas, eu quero a errada. Ele disse que o seu elemento 1 é não-metal, se é halogênio, se é alcalino. Para a gente poder resolver isso, vamos voltar aos elementos e caracterizar-os melhor. Vamos para a resolução. Pode observar o elemento 1, a sua configuração eletrônica da última camada, 3S2, 3P3. Então, se ele tem três camadas, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Se eu totalizar os elétrons desta última camada, 2 mais 3, são 5 elétrons, ele pertence à família 5A. Sendo o elemento da família 5A do terceiro período, ele é um não-metal. Vamos para o elemento 2 agora. No elemento 2, eu tenho a configuração 4S2, 4P5. Quatro camadas, se encontra no quarto período. Totalizando os elétrons, 2 mais 5, 7 elétrons, pertence à família 7A, um halogênio, a atual família 17. Também um não-metal. Agora, o elemento 3, a sua configuração era 3S2. Então, três camadas, ele se encontra no terceiro período. Dois elétrons na última camada, está na família 2A, um alcalino terroso, um metal. Continuando, então, a resolução, voltamos para as alternativas. Ele queria a alternativa errada, se você se lembra. Então, o elemento 1 é um não-metal. Sim, acabamos de verificar isso. 2 é um halogênio, perfeito. 3 é um metal alcalino terroso, correto. Já a letrinha D dizia que o elemento 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela. Nós vemos que isso é verdade, eles estão ambos no terceiro período. Então, a alternativa errada, a letrinha E, os três elementos pertencem ao mesmo grupo, à mesma família? Não, famílias diferentes. Então, a resposta E, os elementos pertencem a grupos diferentes. Então, por hoje, é só. Vimos um pouquinho da tabela periódica e até a próxima aula.